Música Sou franciscano, nasci numa aldeia desta armadura chamada Ribeira de Palheiros, Conselho da Lourinha. Vivi na minha aldeia até aos 15 anos. Eu trabalhava no campo. E foi proposta por uma iniciativa com a qual eu não estive de acordo. O que fez a proposta ficou zangado. E voltou-se para mim e disse, pá, tu vais ser um desgraçado toda a vida que não vais ganhar para pagar ao barbeiro que desfaça a barba. Aquilo caiu em cima de mim como uma maldição. E fiquei angustiado. E um dia, ao fim do trabalho, sentei-me no muro junto à igreja e adormeci. E quando tal, sinto que alguém me está a bater no ombro. Abri os olhos, olhei e era um homem alto com as sandálias nos pés, barbas granditas, com saco às costas, uma pasta na mão, que me pergunta, sabe-nos e se nesta terra há alguém que vê dormidas? Diz, ah, olha ali adiante. E olhando para ele, disse, eu para comigo, que aí está onde também não ganha para pagar ao barbeiro. Diz, você quem é? De onde é? Ele falou, eu sou franciscano, sou de baratojo. Entretanto, eu deixei a quinta e fui trabalhar para a Constituição Civil. E, em determinado lugar, fomos abrir os oricessos para construir uma discoteca. Ao tirar a terra, apareceu-me uma peça, um Cristo, sem nariz, sem braço, sem pernas. À noite, eu paguei no Cristo, ao deitar-me até em cima da mesa de cabeceiro. Tive um pesadelo. Foi, de facto, um homem mal, em sofrimento, e disse, empece-me as tuas mãos, os teus pés. Vai onde eu não chego. E aquilo incomodou-me muito. E é, a partir daí, deixei a minha terra e entrei no Convento Franciscano de Varatojo. Eram 10 horas, em ponto, do dia 10 de janeiro, de 1954. Em outubro, desse mesmo ano, fui transferido para este Convento Franciscano de Montariol. Estou 33 anos na tipografia editorial franciscana. Saio da editorial franciscana e venho para o colégio para ser, e isso é perfeito, os alunos e professor, trabalhos oficinais e a legião em moral. Abro a enfermaria de Montariol, pedem-me para assumir a enfermaria, há 30 e tantos anos. Estou com a enfermaria, tem sido o meu trabalho com os doentes, os povos, as doentes, as crianças. Fundei o Grupamento 660 de Montariol do Corpo Nacional de Escutas durante muitos anos, desde 1954. Até há pouco estive com a Catequese de Montariol e a minha vida tem sido isto, ao serviço da comunidade. Já estou aqui há 62 anos. Neste contexto, o serviço da comunidade entra também o campo das medicinas alternativas. Muito conhecido o xarope da Lués. Atendemos pessoas de todos os cantos do país e também da França, da Espanha, da Suíça. Os resultados, de facto, são interessantes. E mais do que o xarope, isso tenho a certeza absoluta, é meter o coração naquilo que se faz. E é a palavra que se dirige. Estar ao serviço do próximo, do outro. Conseguir ver, vislumbrar no outro, na criança, no pobre, no idoso, no doente, no jovem, conseguir ver o outro com letra grande e confiar que por trás de nós alguém atua em nós e agradecer tudo, diz ao Senhor, obrigado por tudo o que fizeste até agora, por mim e através de mim. e aí o A CIDADE NO BRASIL